Olá, você está no canal Fênix Oráculos, eu sou a Fênix e hoje eu estou com o tema Ele ou ela pensou em mim hoje? O que pensou e o que fará? Esse tema eu trago para você aqui todos os domingos, então já estou chegando para renovar o tema mas antes eu peço só um minutinho da sua atenção meus amores, olha, eu estou tendo alguns probleminhas aqui com as notificações do YouTube, muita gente está reclamando, não é todo mundo, tá? mas tem uma grande parcela de pessoas reclamando que não estão recebendo as notificações então olha só, não adianta ficar reclamando, já reclamei lá, mas não surgiu muito efeito então vamos a gente resolver o problema por aqui mesmo, olha eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, aqui na setinha, aperta aqui a setinha que você abre a descrição, eu vou deixar o Instagram e o link do Face, tá? então vocês me sigam lá também no Instagram e no Face, através dos links que eu vou deixar aqui embaixo que assim eu tenho condições de avisar vocês toda hora que sair um vídeo novo eu vou notificar, né? Eu vou colocar lá, né? Que já saiu vídeo novo aqui no canal para avisar vocês, para vocês, ó, virem assistir apesar de que, olha só, tem vídeo novo aqui no canal todo dia, gente, olha a partir das cinco e meia da tarde, você já pode vir aqui no canal porque vai ter um vídeo novo aqui te esperando, tá bom? então, ó, também já fica esse aviso aí para você então já vai fazendo a sua mentalização, pensa nessa pessoa que você quer saber foca aqui agora, ó primeira opção, cristal branco segunda opção, cristal rosa quem tiver mais de um pretendente, quiser escolher uma opção para cada pretendente, pode quem não conseguir escolher, quiser escolher as duas, também pode às vezes tem mensagem nas duas, às vezes uma complementa a outra também quer escolher pelos decks? Também pode, viu? fiquem à vontade aqui quanto à escolha, tá bom? e você que está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo se inscreva aqui no canal e ative o sininho para receber todas, né, as notificações que você, olha gente, além de você não perder mais nada você ainda vai me ajudar aqui com o crescimento do canal por quê? meus amores, o canal aqui só cresce com a ajuda de você aí de casa então, preciso sim que você se inscreva, né? que você deixe seu like, que é tão importante aqui gente, deixa também aí um comentário me fala o que vocês estão achando conta a história de vocês, aí eu percebo que algumas pessoas contam a história algumas pessoas, né, deixam depoimento que eu sempre peço aqui, né, para vocês me contarem o que está acontecendo, né? muita gente deixa, olha, minha gratidão e quero dar os parabéns também, né? para vocês que participam aí nos comentários que tem auxiliado outras pessoas eu vejo, né, vocês aí um aconselhando o outro uma dando um apoio para a outra olha, gente, isso é muito bonito isso é muito válido ajuda bastante, né? as pessoas que às vezes chegam ali um pouco desesperadas, né? num momento difícil não é sempre que eu consigo, eu, né? falar com a pessoa porque são muitos comentários mas eu percebo que tem sempre, né? aí um comentário carinhoso de outras pessoas também então, olha, vocês estão de parabéns, viu? ó, muito bem continuem assim isso é muito bacana, viu, gente? é uma família aqui, né? a família Fênix Oráculos então, ó, você que ainda não se inscreveu já se inscreve aí que já viu que aqui, né? só tem coisa boa, tá bom, gente? e hoje, ó, uma leitura mais completa, né? estou trazendo aqui os oráculos ó, oráculo, pergunte ao oráculo e o oráculo das bruxinhas para o final, para o aconselhamento final tem aqui o tarô do Oxo, né? um outro tarô do Oxo um tarô novo aqui do Oxo para complementar a leitura vai ter o tarô das fadas e o baralho cigano como eu sempre trago para complemento, tá bom? vamos lá então, né, gente? vamos seguindo aqui já porque hoje tem bastante cartinha aqui, né? então, vamos lá quem se conectou aí com o cristal branco será que ele ou ela pensou em você hoje, consulente? o que será que pensou, hein? e o que será que vai fazer? vamos ver aqui porque só pensar também não adianta, né? tem que pensar e ter atitude, né, gente? vamos ver será que pensou, não pensou? vamos lá ele ou ela pensou no consulente hoje, tarô? o que pensou? e o que é que vai fazer? vamos ver vamos ver aqui agora ele ou ela pensou no consulente hoje? saiu o 4 de copas o 6 de copas e o 6 de paus o que pensou? o que pensou? o as de ouros o que pensou? a lua e também o ermitão e o que que ele ou ela vai fazer? saiu aqui o 8 de ouros e ele ou ela vai fazer o louco e o pagem de ouros qual que é a energia que essa pessoa está vibrando em relação a você? qual é a energia que ele ou ela vibra em relação ao consulente? a carta da torre gente, aqui, olha eu já vou começando, né falar pra você que essa pessoa pensou em você hoje? pensou, tá? aqui já saiu a carta do 6 de copas, né que é a carta da saudade saiu a carta da lua aqui também então essa pessoa pensou em você pensou muito em você mas olha só, gente aqui na energia que a pessoa está vibrando, olha essa pessoa ficou pensando numa finalização que aconteceu um corte, né que talvez tenha acontecido aqui entre vocês, tá porque saiu a carta da torre então essa pessoa ainda está muito envolvida nessa energia do corte nessa energia, né do que afastou vocês aqui alguma coisa aconteceu que balançou, né estremeu aqui as estruturas abalou o relacionamento de vocês de alguma forma, tá ah, Fênix mas a gente não brigou a gente não teve nenhum desentendimento gente, quando é assim pode ser que tenha acontecido alguma coisa na vida pessoal mesmo da pessoa ou então na sua que de uma forma indireta tem abalado, né e aqui, ó fez com que a pessoa tivesse que sair da zona de conforto em que ela estava em relação a você aqui eu vejo que essa pessoa como eu falei pensou essa pessoa ela ficou pensando que talvez ela não tenha dado o devido valor pra você porque aqui mostrou, né o 4 de copas o 4 de copas tá vendo que a mulher tá pensando, né tá ali longe, né distraída, né então essa pessoa olha ela pensou, né que talvez não tenha valorizado tudo o que você ofereceu pra ele ou pra ela talvez você tenha oferecido tanto sentimento tanta coisa e essa pessoa não tava enxergando tudo o que você entregou agora, né que teve que pelo que eu estou vendo aqui a maioria de vocês tiveram pelo menos aqui um afastamento essa pessoa tá com muita saudade de você agora é que tá valorizando tudo aquilo que você estava entregando pra pessoa olha o 6 de copas mostra uma pessoa voltando, né na memória do passado ó tá vendo que aqui tá o homem com cachorro e aqui, ó tá o homem bebê, né criancinha com cachorrinho filhote, ó então essa pessoa tá pensando em coisas que vocês viveram juntos no passado, né numa forma nostálgica lembrando ah, mas né, era tão bom porque que eu não valorizei deveria ter, né dado mais valor deveria a pessoa se pensando nisso tá, gente mas, olha essa pessoa ela ainda acredita que ela vai ser vitoriosa que vocês ainda vão ter a vitória tá nessa situação de vocês aqui deixa eu tirar também com o baralho cigano gente, vou tirar duas aqui ele ou ela pensou no consulente hoje vamos complementar saiu aqui a carta da casa gente, caiu uma no chão vou pegar aqui caiu no chão, tá muito bem ó, aqui caiu no chão pra carta dos caminhos então como eu falei essa pessoa aqui ela ainda está enxergando os caminhos abertos pra vocês tá de vocês ainda terem condições de ter um relacionamento estável, tá essa pessoa acredita ainda ficou pensando nisso, né de que ainda pode ter a vitória que vocês ainda podem dar certo juntos, tá essa pessoa ainda se sentiria, né aliás, essa pessoa se sentiria muito vitoriosa se ela conseguisse ter essa estabilidade aqui ao seu lado olha poder, né de repente ir aí atrás de você conseguir restaurar o que pelo que eu vi aqui, né nessa carta aqui da torre talvez tenha sido perdido aí porque essa pessoa possivelmente não valorizou o que você estava oferecendo deixa eu ver o que nos diz aqui o Tarot do Oxo ele ou ela pensou no consulente hoje ele ou ela pensou olha só iluminação gente, é bem aquilo ali que eu falei pra você agora que você tá longe agora que você de repente teve esse corte aí agora essa pessoa resolveu pensar na vida, né agora esse ser de luz aqui, ó tá vendo tudo que tava sendo entregue pra ele ou pra ela e que ele não tava valorizando olha, mas agora tá atingindo a iluminação vocês tão vendo aqui, ó que no final da fila tá tendo um monte de problema né, aqui, olha várias coisas vários conflitos tá conforme as pessoas vão subindo conforme as pessoas vão se iluminando as coisas vão sendo resolvidas as pessoas conseguem enxergar as coisas de uma forma diferente uma apoiando a outra né, de repente enxergando de uma forma que não estava vendo antes, tá então aqui, ó essa pessoa seguindo, né rumo à iluminação tá, meus amores então, olha pensou pensou e pensou muito aliás tem pensado tá, não é só hoje pelo que eu estou vendo aqui não é só hoje o que mais olha, pensou num reinício com você olha aqui o as de ouros o as de ouros fala de um reinício com solidez né, com estabilidade já tinha saído aqui, ó então, essa pessoa querendo iniciar alguma coisa ficou pensando nisso e bastante olha a carta da lua que me fala que a pessoa até cria a história na cabeça a pessoa fica imaginando vocês aqui, ó tendo esse reinício tá só que aqui por enquanto a pessoa está pensando de longe, né gente porque tá aqui o ermitão então, é uma pessoa que fica imaginando esse início fica construindo na cabeça, né esse início mas, por enquanto ainda não veio falar com você deixa eu ver o que mais o que ele ou ela pensou vamos ver se sai mais alguma coisa aqui, ó a torre, ó tá longe, né o que mais ele ou ela pensou o homem então, essa pessoa pensou que ainda tem que ficar um pouquinho longe que ainda tem que se manter um pouquinho longe talvez eu não sei vai depender, né do que vocês conversaram no momento, né aí do término no momento do afastamento vai depender do que houve, né vai depender de cada um essa pessoa tá acreditando que precisa ainda dar um tempo tá que precisa ainda talvez seja a ilusão, né da cabeça dessa pessoa porque a lua também fala de ilusão então, é uma pessoa que pensa demais mas ainda, né não vem com as atitudes vai se, tá se mantendo ainda, ainda está pensando em se manter longe por mais um tempo deixa eu perguntar pro Tarot do Oxo o que ele ou ela pensou o que ele ou ela pensou comunhão olha, essa pessoa tá precisando, né de realmente, né entrar em comunhão o que significa, né de repente sair do conflito né, gente sair do conflito né, fazer aquela entrar em comunhão com você também, né consulente então, olha aqui, essa pessoa ficou pensando nisso em resolver mas só aqui como eu falei aqui é uma pessoa que pensa demais é uma pessoa que idealiza demais mas que age de pouco age pouco pensa muito age pouco tá, gente vamos ver aqui nas atitudes se vai mudar um pouco, né essa característica olha aqui oito de ouros essa pessoa está demorando pra vir falar com você porque ela está estudando a forma que vai vir tá então, gente olha só essa pessoa está sentindo necessidade de se manter distante aqui de você por mais um pouquinho tá, meus amores tá, aqui ó tá precisando refletir como eu falei depende do que houve aí entre vocês talvez até caiba mesmo isso talvez em alguns casos até você tenha pedido um tempo ou a pessoa pediu um tempo pra você pra refletir pra colocar as ideias no lugar, né talvez tenha acontecido isso mesmo e essa pessoa está necessitando disso então aqui ó eu já adianto pra você se a pessoa tá precisando de pensar se a pessoa tá querendo ficar só deixa ela lá na energia do ermitão aqui deixa ela lá meditando olha só ó deixa ela que ela tá pensando né tá precisando desse tempo tá precisando mas olha é por um bom motivo pelo que eu estou vendo aqui essa pessoa está estudando a melhor forma de que forma vai fazer pra se aproximar de você de que forma vai fazer pra resolver o que precisa ser resolvido inclusive está aqui ó pelo que eu estou vendo aqui vai vir até mesmo pedir desculpas pra você tá saiu a carta do louco ó então eu vejo que as atitudes dessa pessoa vão girar em torno de vir atrás de você com pedido até mesmo de desculpas querendo conversar sério com você talvez você receba uma mensagem dessa pessoa tá porque já saiu aqui nas atitudes o pagem de ouros então a pessoa primeiro vai estudar direitinho o que ela tem que falar pra você e depois vai te mandar uma mensagem até mesmo se desculpando vamos ver aqui o que que ele ou ela fará o que que ele ou ela fará tarô o que mais né que a gente já viu bastante coisa aqui vamos lá saiu de novo a carta da lua o que que ele ou ela fará e a cegonha então depois né de uma longa espera aí né depois de vocês esperarem bastante pelo que eu estou vendo aqui muitos de vocês já devem estar até perdendo a paciência né aliás deixa eu chamar a atenção de vocês pra uma coisa essa semana essa energia né saiu a temperança saiu o quadro de espadas saiu em várias leituras aqui da pessoa esperando saiu o eremita saiu a torre da pessoa se mantendo distante né algumas pessoas aí até sem paciência que eu vi aí nos comentários né é chato né gente ficar esperando né quando você quer que as coisas resolvam-se logo né é difícil né gente mas fazer o que né cada um tem seu tempo não dá pra gente evoluir o outro né não dá pra gente falar não peraí que eu vou evoluir os seus pensamentos não dá gente ó a pessoa que tem que chegar no ponto certo é a pessoa tá e essa pessoa tá refletindo isso eu posso né adiantar pra você porque olha gente duas cartas da lua né imagina se não tá refletindo né só que é uma tartaruguinha né fazer o que ninguém manda né se eles foram gostar justo de uma tartaruga né olha aí ó a pessoa é uma pessoa um pouquinho lenta gente né um pouquinho complicada cada um tem seu tempo né mas olha vai te trazer notícias tá pode esperar notícias saiu aqui ó apesar de que é o pagem de ouros né o mais lento de todos meus amores né fazer o que tenho que te dar essa notícia é o mais lento mas a surpresa vem tá então vai vir mas talvez demore um pouquinho né fazer o que né eu não posso te falar outra coisa vamos ver o que que vem aqui no tarô do oxo o que ele ou ela vai fazer o que ele ou ela fará inteligência olha só bem que eu falei pra você né essa pessoa ó tá planejando vai agir com a inteligência gente olha aqui ó não quer fazer as coisas de qualquer jeito não viu como eu falei essa carta do oito de ouros é a pessoa estudando viu gente se dedicando a pensar nisso a pessoa pensando não mas se eu fizer assim pode acontecer isso se eu fizer assim pode acontecer aquilo ó essa pessoa ela pensa em sair vitoriosa ela quer ela quer a vitória tá ela quer conseguir reestabelecer esses vínculos aí entre vocês mas só que ela quer fazer tudo do jeito que ela acha que tem que ser tá não vai ter pressa aqui tá a pessoa quer usar inteligência quer fazer as coisas muito bem pensadas sabe aquela pessoa que pensa uma duas três vezes antes três vezes antes de agir ó bem aqui tá bem essa pessoa que você mentalizou vamos ver aqui agora o aconselhamento do oráculo e agora gente esse aconselhamento é pra você tá bom vamos ver o que que vem aqui de aconselhamento não existe resposta aguarde a evolução dos fatos ó tá vendo não adianta é pra você esperar mesmo aqui ó ai fênix mas eu não aguento mais esperando não é pra você esperar parado tá gente já vou falando aqui não fica parado esperando vai tocando aí ó sua vida essa pessoa é lenta e você não é vai seguindo vai seguindo na hora que a pessoa encontrar a iluminação dela ali como saiu aqui ó na hora que a pessoa encontrar a iluminação na hora que a pessoa se ver preparada se sentir preparada ela vai vir falar com você ó eu já vi aqui na hora que ela vier você analisa se vai valer a pena se não vai se demorou muito se não demorou aí você conversa com a pessoa deixa eu ver o que mais que vem aqui mensagem aqui do oráculo das bruxinhas opa caiu aqui vou aceitar força e resiliência então é pra você ser forte e resiliente olha você consegue sim né passar por essa por mais essa dificuldade aí né de ter que esperar de ter que né a pessoa demorada ó use a sua resiliência você consegue ultrapassar os obstáculos tá você é capaz né usa isso aí essa né essa resiliência que você tem aí dentro de você pra você se superar pra você conseguir né se superar você é alguém forte porque gente saiu aqui ó tá então ó conta com você como eu falei mas também não fica parado esperando não vai fazendo as suas coisas tá vai avançando essa pessoa vai vir mas só que né é uma pessoa um pouquinho lenta tá bom então é isso gente ó espero ter auxiliado se eu auxiliei deixa um like aí pra mim se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito tá acesse lá depois as minhas redes sociais aí na descrição do vídeo tá gente deixei aí na descrição do vídeo pra eu poder notificar vocês mandar os avisos aí dos vídeos novos tá pra quem não está recebendo principalmente tá bom e eu vou passando lá pro cristal rosa vamos ver o que vem né no cristal rosa vamos lá cristal rosa aqui agora vou até tomar uma água gente que eu falei muito rápido cristal rosa sabe quem se conectou aí com o cristal rosa agora vamos ver será que ele ou ela pensou em você hoje consulente vamos descobrir tudo aqui agora com o tarô hein ele ou ela pensou no consulente hoje tarô o que pensou e o que é que vai fazer vamos ver aqui agora ele ou ela pensou no consulente hoje pensou saiu a carta da eremita pensou no consulente saiu a justiça e saiu oito de paus o que pensou a carta do mundo o que pensou a lua e o três de paus muito bem o que ele ou ela vai fazer o hierofante a força e o carro muito bem qual que é a energia que essa pessoa está vibrando em relação ao consulente qual a energia saiu aqui a imperatriz gente olha só já vou te responder aqui que essa pessoa pensou em você sim só por essa carta da imperatriz eu já te respondo isso não é que pensou em você hoje essa pessoa tem pensado em você todos os dias vários dias em sequência de dias inclusive saiu aqui também nos pensamentos a carta da lua a lua é só pensamento a imperatriz e a carta da lua aqui já me fala que pensou e pensou muito essa pessoa enxerga você como alguém de muito valor como alguém de muitas qualidades qualidades que ele ou ela admira numa pessoa num parceiro numa parceira essa pessoa coloca você lá em cima como se você tivesse muito valor para ele ou para ela para essa pessoa você tem muito valor você é alguém especial alguém diferente você tem um diferencial aí no meio da multidão você dá aquele tchan aqui para ele ou para ela é você é em você que essa pessoa enxerga todo esse valor então aqui eu já vejo que essa pessoa pensa em você não é de hoje é constantemente aqui saiu a carta do hierofante desculpa gente do eremita o hierofante saiu também saiu aqui embaixo aqui é o eremita essa pessoa está se mantendo distante de você né está se mantendo longe talvez você esteja precisando de um tempo para refletir toda vez que sai a carta do eremita gente eu sempre já vou avisando vocês a pessoa está um pouco longe está um pouco distante não está ali sendo muito atenciosa não está mandando mensagem ou não está respondendo ou então se afastou olha deixa a pessoa porque quando é assim é porque a pessoa necessita está precisando desse tempo está necessitando desse tempo olha para poder colocar as ideias no lugar gente aqui eu vejo que é uma pessoa que quer agir com justiça aí com você deseja que a justiça seja feita entre vocês tá saiu também ali o oito de paus né então olha a pessoa deseja que a justiça seja feita entre vocês tá e aqui né gente o oito de paus é aquela carta da urgência né a pessoa querendo que a justiça seja feita com urgência então quer que as coisas aconteçam rapidamente mas porém né está na energia do eremita né então assim aqui também fala de comunicação tá então essa pessoa ela está pensando por mais que ela esteja isolada de você por mais que ela esteja distante de você ela está pensando em te mandar mensagem ela está pensando em entrar em contato com você tá para te falar isso que deseja que a justiça seja feita entre vocês talvez se essa pessoa agir de uma forma injusta ou de uma forma errada com você consulente essa pessoa está pensando em agir agora diferente inclusive já saiu o erofante aqui nas atitudes hein mas eu vou chegar aqui já para te explicar deixa eu ver o que mais que sai aqui se sai mais alguma coisa tá ele ou ela pensou no consulente hoje caíram muitas tá gente então não posso considerar ele ou ela pensou no consulente hoje pensou no consulente hoje sim né pensou enxerga os caminhos abertos aí para vocês ó e a carta da lua também me fala de pensamento essa pessoa pensa em você como eu falei constantemente principalmente na parte da noite tá tá imaginando tá pensando né enxergando os caminhos abertos para vocês que mais ele ou ela pensou no consulente hoje vamos ver aqui uma xícara de chá gente uma xícara de chá é mais ou menos quando você dá uma pausa né no meio da tarde às vezes você fala assim ai deixa eu dar uma pausa para uma xícara de chá olha aqui ó é bem isso né o eremita essa pessoa tá dando uma pausa né um tempo mas aqui gente olha é pra vir né já trazendo a notícia que você espera pra fazer justiça vamos ver aqui o que mais que essa pessoa pensou saiu aqui também a carta do mundo essa pessoa tá pensando no que em te trazer ó junto com a carta da lua né olha aqui essa carta do mundo super bonita né gente olha então essa pessoa olha pensando em iniciar um novo ciclo com você tá a carta do mundo gente fala de finalização de ciclos início de novos ciclos tá e essa pessoa também fala né quando a gente pergunta pra área amorosa também fala que é o encontro dos parceiros ideais tá é muito positiva a carta do mundo então essa pessoa ela enxerga muito valor em você como eu falei ó por isso que você é uma imperatriz aqui essa pessoa acredita que vocês combinam em tudo né vocês tem assim uma conexão muito forte é como se um complementasse o outro né tivesse ali né um fosse um complemento para o outro né então assim essa pessoa te vê de uma forma muito especial e tá desejando ter um novo ciclo aqui com você tá planejando isso gente olha três de paus tá então aqui gente logo logo essa pessoa vai mandar mensagem aqui pra você se é que você já não recebeu alguma coisa porque gente quando saiu oito de paus é porque é rápido né e aqui saiu o planejamento a pessoa é uma pessoa que tá né planejando como é que vai fazer né sabe aquela criando estratégias né é um estrategista aqui né a pessoa querendo fazer de que forma que eu vou fazer né pra conseguir chegar né ser justo fazer de repente o que você pediu pra ele ou pra ela tá o que mais que ele ou ela tem sabaralho cigano vamos ver o que mais que ele ou ela está pensando ó estabilidade com você o que mais além disso gente tá pensando né apesar dos desgastes ainda em ter uma estabilidade com você resolver os desgastes né aqui na verdade porque gente a carta da da árvore é a estabilidade né aquela sentimentos já enraizados mas aqui eu vejo que pensou também nos desgastes tá mas só que essa pessoa acredita que vocês ainda tem condições né de ter até mesmo uma nova chance ali iniciando um novo ciclo o que mais que ele ou ela pensou vamos ver aqui vivendo plenamente pensou em ter uma vida plena ao seu lado tá deixar os desgastes pra trás as perdas né e poder firmar esse relacionamento aqui ao seu lado já planeja já planeja tá vamos ver as atitudes aqui agora será que demora aqui pelo que eu estou vendo vai vir logo viu deixa eu ver o hierofante como eu falei a pessoa querendo agir certo com você tá ser justo agir certo se agiu mal no passado se fez alguma coisa que não te agradou ou então se você pediu pra essa pessoa fazer alguma coisa que pra você é justo ó essa pessoa quer fazer o certo quer seguir as normas quer seguir as convenções desejar ó fazer tudo direitinho aqui ó do jeito que você pediu se você pediu alguma coisa ó a pessoa já tá vai se esforçar pra isso gente olha essa é a carta da força mas aqui eu vejo que é assim no intuito de se esforçar pra conseguir agir com justiça ser uma pessoa mais justa agir direito ó agir certo com você vai se esforçar pra isso gente olha só tá muito bonito aqui hein o desfecho aqui as atitudes dessa pessoa e aí vai vir né olha a carta do carro como eu falei né e aqui já é atitude então gente muitos de vocês talvez já recebam um sinal de vida dessa pessoa aí hoje tá quem receber me conta aqui embaixo nos comentários adoro saber deixa aqui pra Fênix pra eu saber né porque gente quando sai o oito de paus é assim né uma urgência muito grande quem acompanha o canal aqui já faz tempo já tá sabendo do que eu tô falando né toda vez que sai essa cartinha aqui ó do oito de paus olha que chove comentários aí as pessoas falando já recebi já recebi já conversei ó vai vir tá saiu também o carro essa pessoa já escolheu o caminho que ela quer vamos ver o que mais se vem mais coisa aqui o que ele ou ela vai fazer baralho cigano o que ele ou ela vai fazer vamos ver se vem mais coisa transformação olha início transformação reinício isso aqui com você olha tá essa pessoa vindo já de uma forma transformada como eu falei querendo seguir as normas querendo fazer as coisas certas se esforçando pra isso tá um início ou um reinício com transformação aqui pra muitos de vocês o que mais vamos ver mais uma cartinha aqui do tarô do oxo vamos lá o que que ele ou ela vai fazer mais uma totalidade vai tentar ficar na totalidade com você juntar aqui o que tava separado juntar aqui tá costurando tá vendo o que tava rasgado vamos costurar aqui juntar você tava longe ali agora buscar essa totalidade ao seu lado então gente olha essa pessoa vai ter comunicação aqui vocês me contem aí embaixo que eu fico doida de curiosidade pra saber aqui muitos vão receber hoje porque saiu oito de paus tá gente quando sai o oito de paus no pensamento é porque a pessoa já tá doida lá querendo mandar mensagem pra você saiu o carro aqui quem receber me conta se você não receber ai gente as vezes a pessoa pensa em mandar mas não manda né alguns casos aí mas aí você deve receber nos próximos dias tá gente vamos ver aqui a mensagem do oráculo se você quiser fazer uma mentalização pode ficar à vontade pra mentalizar alguma coisa que você queira saber essa mensagem aqui agora é pra você ah não existe resposta aguarde a evolução dos fatos gente eu tirei a mesma foi o mesmo conciliamento lá pras outras pessoas da opção do cristal branco que diz né que você tem que esperar mesmo né as coisas acontecerem não adianta querer ficar na ansiedade não adianta querer colocar né o carro na frente do boi né não adianta gente tem que ter ó tudo no seu tempo se a pessoa tá na energia do eremita o que se há de fazer como eu falei lá não dá pra gente evoluir o outro né a pessoa que precisa vir ó mas vai vir aqui gente olha eu até acho que essa leitura aqui pode servir de complemento pra muita gente que escolheu o cristal branco porque aqui né eu vejo desenrolar um pouco da situação que tava lá então a pessoa vem falar assim com você mas é aqui né ela tá distante então talvez né pra alguns aí você vai ter que aguardar mas como eu sempre falo não é pra vocês aguardar parados vocês aguardem segue né vida que segue vai seguindo vai seguindo a pessoa vai vir na hora certa aqui falar com você não demora muito aqui tá vamos ver aqui vou tirar mais uma porque saiu repetida saiu igual né vamos tirar mais uma talvez tenha mais alguma coisa vamos lá é no cumprimento das pequenas tarefas ó que eu acabei de falar cotidianas que grandes obras se consolidam então ó é no dia a dia tá as coisas vão acontecer aí no dia a dia no cumprimento das pequenas tarefas vai fazendo as suas coisas vai levando a sua vida vai seguindo aí o seu caminho que essa pessoa vai vir na hora certa olha nas tarefas ó que obras se consolidam na hora certa tudo vai ser consolidado aí pra você tudo vai sair né do projeto aí pra você você vai ter essa consolidação aí pra você tá bom é questão né de você também manter a movimentação e eu vou tirar aqui ó a mensagem do oráculo das bruxinhas vamos ver o que vem mais uma aqui pra você esta meditação para mergulhar fundo aqui tá gente deep deep é pra você mergulhar fundo pra você não ficar só ali né no raso pra você meditar o que você quer lá no fundo mesmo da alma né não é pra você ficar ali pensando só na superfície né com coisas superficiais pra você meditar mesmo lá no fundo o que eu realmente desejo né o que eu realmente quero pra você meditar isso que você deseja aí no seu fundo da alma tá não ficar só no superfluo não pra você ir bem ó lá no fundo tá meus amores eu espero de coração ter ajudado se eu ajudei deixa um like aqui pra mim quem puder me trazer as notícias aqui né ó que aqui eu vejo que vai ter comunicação deixem aí embaixo nos comentários adoro saber meus amores se você se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito né se vocês ainda não for inscrito já se inscreve aí já deixa seu like também compartilha esse vídeo com outras pessoas se você puder compartilhar também que assim você me ajuda a ajudar outros tá bom minha gratidão excelente tarde de domingo aí pra todos beijos e até a próxima tchau tchau